Oi gente, tudo bem? Sejam meus amadores aqui no canal, meu nome é Rodney Sábado de manhã, sim, eu estou gravando esse vídeo No mesmo dia que eles estão lançados, mais da tarde Tomando meu café, e eu estava vendo os comentários Nos meus vídeos de ontem, e de anteontem Sobre esse vídeo aqui, do VMZ Vocês comentaram bastante por aí essa música nova Que ele acabou de sair, que é a participação do Henrique Mendonça Ninguém te falou além desse cara pra eu reagir E por isso ele ficou parado um tempo Não sei quanto tempo, e ele voltou agora fazendo E você falou, não sei que reage que ele voltou, ele voltou, vai lá, reage É isso que eu estou fazendo, não é mesmo? O que a gente não faz? 3 vídeos no sábado Provavelmente amanhã vão sair 3 vídeos também Muito obrigado a todo mundo que está seguindo aqui o canal Estamos quase batendo 5 mil inscritos Então se inscreva aí caso você não seja ainda Não se esquece de se inscrever aí no canal, tem todos os vídeos da semana que saem no canal Então amanhã e domingo eu vou postar já a imagem Com os vídeos que vão sair todos na semana que vem No máximo na segunda-feira, tá? Então dá uma olhada na comunidade, também eu sempre posto lá Quando eu estou ao vivo na Twitch jogando alguma coisa Não se esquece de se inscrever aí no canal, como eu falei, estamos chegando quase 5 mil Ajuda bastante E deixe seu like também, botão logo do lado, assim, é tudo junto Na descrição aqui do vídeo tem alguns links meus Também tem um link da minha Twitch Eu tenho feito live quase todo dia Eu estou lá jogando várias coisas legais, várias coisas diferentes Às vezes eu fico reagindo em algum vídeo Então se tem algum vídeo legal que você quer que eu reage também Aparece lá, pede para eu reagir em alguma coisa Não vai vir aqui para o canal, não é nada disso Não tem alguma coisa Minha Twitch é lá, meu YouTube é aqui, são coisas separadas Mas aparece lá, às vezes eu vou comer alguma coisa Pessoal, gente, me recomenda algum vídeo aí Eu como alguma coisa, a gente assiste, fico conversando lá sobre alguma coisa É bem legal, tá bom? Se quiser jogar alguma coisa comigo Tenho jogado Overwatch, alguma coisa de coisa com o pessoal Se quiser jogar, é claro que para jogar comigo tem que ser Tem que ser subi lá do canal, então se tiver um Prime Que você deixar um subi lá, ajuda bastante De qualquer modo, ou se não, só aparecer para conversar comigo lá A galera, muita galera daqui tem ido para lá Ficar conversando, ficar batendo rap sobre várias coisas lá É bem legal, tá bom? Então aparece lá também, tá bom? É isso, e vamos assistir o vídeo Não sei o que esperar do vídeo, não sei o que esperar do VM Z falando para eu reagir, eu não sei o que é Ter o Henrique Mendonça na participação, não sei se é um rock Não sei, eu realmente não sei, não sei nada Eu só estou indo, assim, nesse aqui, tá bom? Bom, peraí, calma Train Primeira música do Dragon Ball que eu reajo, inclusive Tem que pedir mais música do Dragon Ball Recomendem a música do Dragon Ball para eu reagir Boas Eu vou ser velho aqui antes da gente continuar Desculpa ter parado, eu vou falar isso muito rápido Eu vi Dragon Ball na TV, não era? Eu vi Dragon Ball original do Goku Criança na TV Eu vi Dragon Ball Z na TV Eu lembro de tudo, assim, quando eu vi Eu lembro quando o Trunks apareceu Com aquela máquina vindo do futuro O episódio na televisão, assim Eu lembro de ter visto aquilo Era o meu personagem preferido na época Nossa, era Aí você ficou aquele filho do Vidi Cara, meu Deus, aquela época foi uma maluquice Gostei da voz dele A voz boa A esperança irá brilhar como o sol Porque eu sou A luz da esperança Eu vou te salvar Eu vou te salvar Mas quem eu sou Mas quem eu Eu vou te salvar Mas quem eu sou Mas quem eu Iluminar As coisas que eu vi Só eu me lembro bem Vão passar Eu mesmo me falei Me enganei Mas de alguma forma Isso me ajudou A me levantar Deslumbrei As linhas temporais E todas me diziam o mesmo Preciso vencer os meus medos Dois quantos eu já vi Partir Parado aqui Me senti imponente Com os problemas na frente Maiores que eu Tudo bem Eu vou te enfrentar E mesmo que perca Eu sei que eu tentei dizer Que eu sou A luz da espera Olha o Henrique cantando aqui, né? Eu vou te salvar Vai te salvar Mas quem eu sou Mas quem eu Iluminar Até que o mal se vai Prometi em cumprir Mesmo que eu não possa conseguir Rai se rei Mais alto do que eu puder Eu vou te sair Com a coragem que ouvi Eu te cuidei Desde que eu era criança Temearia E esperança Peso dentro desse espaço Olhando pra eles de paz Como eu vou ter fortuna Seu Sofruro pro meu passado Sei Como eu vou ter fortuna Seu Sofruro pro meu passado Sei Quantos problemas Eu escondi Há no tempo Eu chorei Sozinha Com medo De não ser o suficiente Não é um milhão Enquanto a gente O amor pode curar As dores que dói mais Aquilo que tem tira do sua paz Dor Ficou pra trás Nós seremos inabaláveis Melhorando sempre através Daquilo que nos feriu Daquele medo sombrio Do trauma que ninguém ouviu Tudo isso já sumiu Então seja Eu sou A luz da esperança Eu vou te salvar Eu vou te salvar A dobrada é muito boa Música muito boa Gostei VMZ Muito bom Gostei muito da voz dele Dá pra perceber a voz dele Dá pra perceber Porque eu conheço a voz do Henrique Hoje em dia Então eu sei diferenciar A voz do Henrique É na música Então eu saber Quando era o Henrique Era ele cantando Eu gostei muito da música Eu queria que o beat Fosse mais pesado Meu único qualquer coisa Dessa música Que eu vou falar É tipo isso Eu queria que o beat Fosse mais um beat mais Eu não sei falar Porque eu não sou músico Um beat mais seco Um beat mais grave Um beat mais grave Mas um pouco mais estourado Um pom pom Mas era um beat mais Pom pom Mas a música é muito boa A guitarra ali atrás A hora que tinha um tecladinho Aí vinha o Não era meio que um teclado Mas era meio que um cintezinho E vinha um tecladinho E aí depois a guitarra Em algumas partes O refrão Subindo, subindo, subindo Muito bom Gostei muito Me recomendem mais coisas do VMZ Que eu não conheço Como se fala Ele estava parado Há algum tempo Se eu não me engano Uma boa volta Seja bem-vindo de volta Amigo VMZ Faça mais músicas Para eu reagir Tá bom? Tá bom? É isso gente Muito obrigado Caso você não assiste o canal Como eu falei Se inscreva Estamos quase batendo Deixando os 5 mil inscritos Deixe seu like Que ajuda bastante Me segue lá no Instagram Que segunda-feira A próxima segunda-feira Vou começar a votar as músicas Que eu vou fazer aqui no canal Vou fazer a votação segunda-feira Para as músicas que saem na próxima semana Então você vai aparecer lá Segunda-feira vai ter algumas votações lá Você vota E vou sempre botar uma música Vou botar um artista E três músicas E aí você vota E a música da semana seguinte Acho que vocês votarem Eu vou reagir Claro, eu vou reagir Na coisas que eu quero Separadas Mas alguns eu vou botar lá Para vocês votarem Tá bom? Então é bom que vocês interagem comigo E é bom que vocês me ajudam A crescer um pouco mais também Lá no Instagram Para isso aqui Tudo se tornou um trabalho Conectado para mim Como eu falei Tem na descrição aqui do vídeo Alguns links meus O meu link da Twitch Aparece lá para conversar comigo Me segue lá Provavelmente esse vídeo aqui Acabando eu estou ao vivo No Twitch Então quando acabar aqui Vai lá e dá um oi para mim Me segue lá Larga um sub Caso você tenha também Ou só ficar lá no chat Conversando comigo Pessoal lá É bem legal É isso gente Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo